São Benedito São Benedito, menino, a pureza bailar São Benedito, menino, a pureza bailar Tá caindo, foi, tá caindo Tá caindo, foi, tá caindo Tá caindo o que foi, tá caindo É São Benedito, São Benedito, meu amigo Sacai as lágrimas desses olhos tristes Olhos tristes desses homens simples Homens simples São Benedito, meu amigo A pureza vai lá São Benedito, meu amigo A pureza vai lá Tá caindo, tá caindo 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 Obrigado.